Anda, estou a cavar se ele estiver a adormecer com as pernas, pronto. Está mesmo assim, não está a andar, não se empurra, pá. Ok, aqui, aqui, ok, aqui estamos até pelo menos já regularidade, não é? Estás a sentê-lo regular. O que o Miguel quer que tu faças é, criares um bocadinho mais de andamento, de maneira a que o cavalo mexa o corpo e que ele se empurre, e tu seres capaz de equilibrares o gajo, mas porque ele se empurra, não és tu a fabricares o trote. Empurra mesmo que as pernas sai para o trote médio. Empurra, empurra. Pensa trote médio para o bocadinho. Sobra um bocadinho à direita. Empurra, empurra, isso. Vai empurrando, outra vez, empurra outra vez. Empurra, abriga ou mexe-se. Isso, ora, ok, não faz mal. Saiu o galope, pediste impulsão, saiu, ok, trote. É uma boa confusão. Ok, bora, agora empurra outra vez, empurra. Ora, agora trava outra vez, isso. Agora empurra outra vez, agora empurra outra vez. E agora trava outra vez. Isso, e agora empurra outra vez. Isso, transições dentro do trote, até sentires que ele vai começar a mexer o corpo. Isso, vá, transições. Vá, bora, para a frente. Agora outra vez, empurra. Isso, agora calma. Agora empurra outra vez. Empurra, isso, isso. E agora outra vez esta transição. E agora empurra outra vez. Dois, três passos até conseguires encontrar o trote que tu queres. Conectar a passada. Mas vai dentro da transição. Até aumentares, quando travas é empurrar. Não traves. Quando travas, continua a empurrar. Agora empurra, empurra, empurra quando travas. Isso, e agora para a frente. E agora sai para a frente outra vez. E trava só com a rédea de fora. Isso. E agora trava a empurrar. Empurra, empurra quando travas. Bem, bem, ok, uma festa. Bem, ok, é exatamente isso. Ele tem que perceber que quando tu travas as pernas é para fazer mais. Porque é o que vais pedir depois para fazer passagem. Portanto, quando travas é que empurras. Não é só travar com as rédeas. Empurra para a frente. Deixa-o trabalhar. Deixa-o trotar. Deixa-o trotar. Empurra, empurra. Deixa-o ir para dentro. Para dentro. Isso, para dentro. Isso, para dentro. Isso, para dentro. Isso. Para a frente. Não tenhas medo de andar mais depressa. Para a frente. É a hora. Para a frente. Agora tentas travar e empurrar. Mas só um bocadinho. Não traves demais. Não traves demais. Só um bocadinho. É equilibrá-lo. É equilibrá-lo. Isso. Empurra. Agora equilibra. Isso. Oh, equilibra. Equilibra. Bem. Bem, vai, vai. Embora empurra. Empurra. Quando seguras. Rédea de fora. Rédea de fora. Bem. Isso. Sai para a frente outra vez. Sai para a frente outra vez. Empurra. Empurra para a frente. Para a frente. Ah, empurra. Isso. Mas segura as rédeas. Segura-lhe a frente. Direita. Direita. Segura-lhe a frente. Isso. Vai empurrando e segurando a frente. Isso. E agora outra vez para trás. Toca a vara. Toca a vara quando seguras. Ora. Toca a vara quando seguras. Que ele põe-lhe as pernas. Ora. Ora empurra. Isso. O problema aqui é que... Baixa a mão. Quando ele vai para a frente. Deixas-o esticar. Não deixas-o esticar. Isso. Não deixas-o esticar. Ganaste a direita. Ganaste a direita. Empurra. Empurra. Sai para a frente. Bem. Sai para a frente. Isso. Baixa a mão. Empurra. Isso. Bem. Sai para a frente. Isso. Empurra outra vez. Good. Sai para a frente. Sai para a frente. Sai para a frente. Não queres que ele suba. Para a frente. Para a frente. Isso. Para a frente. Good. Para a frente. Isso. Bem. 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 Para a frente. Isso. Anda para a frente. Anda para a frente. Já vais travá-lo. Mas primeiro tens que sentir que ele quer entrar de trás. Anda. Anda para a frente. Para a frente. Para a frente. Não queiras subir. Toca a vara. Toca a vara. Para mexer as pernas. Ora. O cavalo é finíssimo. É que o cavalo é uma coisa fantástica. O que lhe falta é coordenar. O que tens que conseguir é como é que eu empurro e como é que eu empurro a impulsão. Outra vez. Trote. Mas isso é. Good. Senta-te. Bem. Bem. Agora ligeiro. Agora deixa-o ir. Descontrai-te. Baixa a mão. Bem. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Já está a dar meias passadas com os pés. Trote normal. Não queres que ele suba. Só trote. Trote normal. Isso. Trote normal. Bem. Não. Menos mão. Menos mão. Quando ele deixa-te levar a cavalo. Vai sentado só. Senta-te e respira. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Bora. Anda. Para a frente. 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 Deixa-o ir. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Empurra. Ora. Deixa-o ir. Bem. Aí está. Agora. Fletes à esquerda e meia paragem à direita. Aqui é que tens que saber onde é que deixas ir. As tuas rédeas têm que equilibrar. Eu percebo que tu queiras agarrar. Sentes energia. Tens que agarrar. Tens que descontrair. Agora descontrai. Mete ligeiramente a espada adentro. Para lá adentro. Gere que a rédea de fora. Vai cedendo a rédea de fora e agarrando. Cedendo e agarrando. Isso. Vira. Vira para o círculo. Menos mão. Menos mão. Agora menos pressão. Menos pressão. Menos pressão. Solta a defesa. Todo. Para a frente. Avança a mão. Para a frente. Para a frente. Sai para a frente. Com as duas pernas. Sai para a frente. Avança aos braços. Ora. Ora. Para aí. Para aí. Mais para a frente. Isso. Deixa-o ir. Deixa-o ir para a frente. Que cavalo. Deixa-o andar. Deixa-o andar. Deixa-o ir. Deixa-o ir de vagarinho. Isso. Isso. Contrai. A estabilidade da atitude é com a rédea D. Contrai-te. Não queres que ele trote. Deixa-te ir descontraído. Isso é demais. Isso é pressão a mais. Outra vez para o círculo. Avança. Trote levantado. Assim é trote levantado. Isso. Isso. Devagar. Levanta-te e senta-te devagar. Bem. Bem. Para a frente. Bem. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Oh. Para a frente. Tem que andar bem. Deixar-o ir, Luís. Deixar-o ir, Luís. Mais. Isso. Avança aos braços. Bem. Bem. Trote levantado. Trote levantado. Trote levantado. Isso. Trote levantado. Agora empurrou para a frente outra vez. Sai o trote para a frente. Isso. Sai para a frente. Bem. Bem. Para a frente. É esse trote. Isso é que é trote. Isso. Para a frente. Bem. Bem. Melhor. Melhor. Deixa-o descontrair-se aí. Isso. Tem que se descontrair aí. Vai empurrando. Vai empurrando. Que cabal. Ok. Espera um bocadinho. Ok. Eu acho que é por aqui. Hã? O quê? Não. Não é hoje. É amanhã. É depois. Tem que ser. Eu também não estou a gostar disto. E o que estamos a fazer aqui também não é. Não podes cortar canto. É para aqui. A questão é essa ou esta. Se tu queres o cavalo de reunião. A estabilidade que tu estás a encontrar naquela falsa reunião. Não vai. Daqui a dois anos estás na mesma coisa. É isso que eu te estava a dizer. Pronto. Tens que ter. Vamos lá ver se a gente consegue apanhar aqui o sítio. O trote que ele estava a ter aqui também não é bom. Ah, mas eu prefiro tê-lo mais fléte, mas está a avançar as pernas. O outro trote também não é. Sim. É no meio. Estás a ver? É trote de trabalho. É trote de trabalho. Ele tem que fazer tudo em trote de trabalho. Esse meio é que tu estás com dificuldade de encontrar. Ok? Tenta, outra vez, recomeçares. Mas não penses naquele trote de passagem. Mas pensa em como é que eu tenho o cavalo a trotar em que ele vai a andar, mas regular só tranquilo. Sintas a coisa fácil. Só um trote normal. Que é para depois, dentro desse trote, quando tiveres a descontração dentro desse trote, tentares pôr as pernas um bocadinho a dizer-lhe. Então bora lá um bocadinho mais de trote. Isso. Normal. Deixa eu ir para a frente. Vai para a frente. Para a frente. Para a frente. Aí não estás a andar para a frente. Aí estás só... Isso. Deixa eu ir um bocadinho. Trote levantado. Empurra. Empurra-o para a frente. Empurra. Empurra. Não estás a... Não estás a ver? Ele aqui está-te escondido. Está-te escondido e está aqui. Empurra. Passa-o para a tua frente. Passa-o para a tua frente, Luís. Mais. Mais. Para a frente. Trote. Trote. Empurra-o com as pernas. Aperta as tuas pernas um bocadinho. Ora. Que eu passe para a frente. Deixa eu ir. Ora. Senta-te sem fazer nada. Só que ele te leve. Solta isso. Dote. Empurra. Mas que sinta-te que vais a... Bem. Bem. Que sinta-te que vais a mexer nele. Isso. Que podes mexer nele com as pernas. Bem. Agora trote levantado outra vez. Para a frente. Agora senta-te outra vez sem fazer nada. Descontrai-te. Não agarres as redes. Já já do trabalho. Isso. Empurra. Dote. Dote. Melhor. Melhor. Agora vai apartando das pernas um bocadinho. Estás a sentir o cabelo descontrair-se? Agora aperta as pernas. Mas não agarres as redes. É só apertares as pernas. E não puxes para trás. Ele é que se vai encostar lá. E quando se encosta lá à frente seguras-se. Mas não o travas. Mas não o travas. Isso. E equilibra. Até sentires que consegues fazer um contacto em direção às pernas. E as pernas... E empurrares o cabelo em direção à tua mão. Ou seja. As mãos um bocadinho para ti. E as pernas empurrá-lo para a frente. Isso. Se eu travas. Empurra. Empurra. E sustenta-o. Empurra ou sustenta-o um bocadinho. Mas empurra. Isso. Vai sustentando. Empurra. Até ele aceitar que tu ponhas mão e perna. Sem mudar o andamento. Bem. Agora vai apertando as pernas. Mais. Oh, mas não te vais embora. Isso. Aí é que tens que equilibrar. Isso. Empurra. Tudo. Empurra. Vai travando. Vai travando. A empurrar. Bem. Bem. Vai. Isso. Isso. Vai. Vai. Empurra. Empurra. Empurra quando eu perdi. Empurra. Ora. Vai andando. Vai empurrando. Vai para a frente. Vai para a frente. Isso. Sempre para a frente. Sempre para a frente. Ele tem que perceber que é para a frente. Não é. Tem que trotar porque se empurra. Não é porque sobe. Bem. 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 Para a frente. Bem. Melhor. Para a frente. Bem. Estou a cavar. Estou a cavar um bocadinho. Só. Mas empurra. Empurra. Não. Aí já é trota menos. Para a frente. Contacto. Contacto. Não percas o contacto. Não percas o contacto. Tens de ter contacto. Empurra. Isso. Isso. Empurra. Dentro do contacto. Dentro do contacto. Isso. Anda. Anda. Anda para a frente. Se ele sobe demais, anda para a frente. Isso. Ora. Aí foi demais. Estás a ver? Era ali no meio. Estás a sefer. Encontrares o ponto onde consegues empurrar as pernas e controlas a frente. Bem. Descontraite. Descontraite. Mas não abandones as rédeas. Empurra. Não. Aí está a subir demais. Para a frente. Para a frente. Para a frente. Equilíbrio. Equilíbrio. Quando seguras, não o traves. Empurra-o quando seguras. Empurra. 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 Empurra quando seguras. Isso. Empurra para ele perceber que é para a frente. Ok. Ok. Não faz mal. É que o que te falta mesmo é conseguir empurrá-lo para dentro da mão para o tentar sustentar. E depois ter ali o ponto. O gajo, como é dor-se curto, é difícil de gerir. Mas é fácil. Não é que o Guamundo tem uma cabeça. Pois. Eu também não me parece assim. Agora espada adentro aqui. Assim. Perna direita. Perna direita. Ligeiramente a espada adentro. Empurra-lhe a perna de fora. Isso. Para a frente. Para a frente. Good. 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 Bem. Espada adentro. Empurra com a perna. Empurra com a perna. Não que as redes. Deixa andar. Deixa andar. Isso. E agora sai para o círculo grande a avançar. A avançar. Empurra. Empurra. E sustenta-o. Isso. E sustenta-o um bocadinho. Isso. Olha que ele está a pôr a espada a espada direita. Agora espada adentro. Espada adentro. Empurra a perna. Isso. Perna. Perna. Espada adentro. E agora sai para a frente. Com a perna esquerda. Sai para a frente. Que perna esquerda. Para a frente. Para a frente. Para a frente. Para a frente. Não estás para a frente. Ora. Para a frente. Isso. Baixa a mão. Espada adentro outra vez. Espada adentro outra vez. Perna. é que o cavalo é tão fino que tu não lhe tocas, tens medo de tocar toca para o cavalo te deixar empurrar o cavalo tem que te deixar empurrar isso, ele tem que aceitar as pernas vai fazer umas irregularidades, mas depois vai aceitar as pernas tens que continuar a empurrar na passada, empurra na passada perna direita ah, deixa-o ir bem, mas não abandones o contacto não abandones o contacto isso para a frente para a frente Luís, para a frente, baixa a mão baixa a mão tem que segurar a rédea esquerda que ele está a alongar o lado esquerdo está a alongar o lado esquerdo e depois não avança a perna direita deixa-o ir Luís bem, deixa-o ir bem, bem, esse trote anda, ora o cavalo, anda não o traves, isso não o traves quando saias para a frente, bem empurra, empurra com as pernas bem, bem mete as pernas até ele aceitar as pernas mesmo que ele faça irregularidades fica com as pernas ou o cavalo perceber que tem que ir com as tuas pernas e não na passada dele é na tua passada na tua passada ora, espada adentro ou abandones as rédeas espada adentro perna esquerda perna esquerda até ele andar ora, deixa-o ir deixa-o ir perna esquerda bem, bem bem, as trote bem, as trote agora, perna esquerda perna esquerda antes que eu perca não agarres perna esquerda agora agora para a frente com a perna direita segura as rédeas segura as rédeas tudo, fica quieto para a frente para a frente para a frente para a frente baixa a mão para a frente sai para a frente isso sai para a frente e agora é que equilibras outra vez porque senão ele só sobe isso bem empurra empurra com a perna esquerda não, empurra empurra com a perna esquerda não estás a trabalhar com a perna esquerda mais perna esquerda ora, ora perna esquerda e a perna direita aguentá-lo para não derrapar para a direita perna direita ré à direita agora para a frente avança a mão que cavalo espetacular bem bem tu tens momentos bons tens momentos bons perdes-os é muitas vezes tu tens momentos bons esses momentos bons para ficarem tem que ser ele a fazer força para a frente enquanto ele à mínima reação faz isto assim tu já não tens os momentos bons mas tens que voltar a pôr para a frente para voltar a ter os momentos bons tens que voltar não é ele que mantém ele tem que querer passar para ali e para tu depois vais a gerir e então ele é que mantém e tens que estar mais e o problema é que quando tu o faz meias passadas e vai assim erguido à frente epá mas tu tens que passar por isso tens que agarrar aí é que tu tens que ficar a fazer força até ele ceder não travar não travar agarrar sim mas não travar até que o cavalo sobe as costas porque se empurra porque senão ele vai sempre assim vai gerindo só a velocidade a que vai estás a ver tu ou travas e paras o andamento ou soltas e abandonas o gajo portanto ele ou fica sozinho sem nada na boca ou quando tem qualquer coisa na boca é porque estás a pará-lo portanto e não tem um contato ok vai para a água antes ui até o que eu quero dizer há que querer ir ao badão é para se habituar mas olha que isso é muito agarrado está bem porque estás agarrado mais segura as redes segura toma menos é canina tens que ir a sentimento ah chega ali não pode estar zero e depois forte e depois rios mais é sentires João percebes João tenta lá tenta lá porque tu é uma questão e depois quando ele está a trotar bem não é parares de montar é manteres a mesma coisa mas descontraído depois é inteligente é que tu não podes perder o teu equilíbrio tu tens que fazer tudo muito estável no equilíbrio porque aí ele ainda não mantém traz para a frente tudo e tal tu tens que fazer as coisas digamos demoradas não podes fazer ações muito bruscas porque senão perdes logo tudo mas isso significa quando por exemplo disseste andas para a frente ele fica a carregar na mão demora a querer aligerar não faças de uma vez só porque é aí é que tu depois fazes aí é que o tiras tiras demorar um bocadinho mais para teres a estabilidade isso mete pernas descontraído bem olha este troto olha agora agora não abandones não abandones mantém o troto anda não abandones agora empurra empurra sem ir para a frente mas empurra isso isso empurra fica quieto na cela fica quieto nos abdominais agora deixa-o ir deixa-o ir empurra empurra isso vai empurrando quase que a pensar que tens troto médio mas não vais para o troto médio e não estás em troto médio a qualquer momento vai empurrando vai empurrando rei à direita rei à direita perna direita rei à direita perna direita ora perna direita não forte perna direita perna direita e rei à direita lá perna direita senta-te para trás senta-te com os ombros para trás agora vá para a frente agora deixa-o ir deixa-o ir senta-te com os ombros para trás isso e perna direita quando ele começa a fazer força quando ele faz força empurra-o aí tens as pernas debaixo da barriga do cabal está a ver a diferença aí ele está a se empurrar Empurra-o. Isso. Isso. E segura-o e empurra-o quando ele faz força. Segura-o. Segura-o e empurra-o. Super. Isso. Isso. Segura-o e empurra-o. Aguenta-te. Aguenta-te e empurra-o. 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 E aguenta-te nas costas. Ora, agora ligeiro. Agora ligeiro. Tem que perceber que quando soltas não queres que ele se vá embora. Quando soltas que ele não se vá embora. Quando soltas, se ele se for embora, dizes-te não. E descontra-te. E empurra. E descontra-te. Agora ligeiro. Good. Delejeiro. Descontra-te. Não mais e mais. Bem. Nas costas. Nas tuas com a perna. Perna. Está a perder. Perna. Ora. Não puxo. Não puxo. Agora descontra-te. Isso. 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 Bem. Passa. Festas. Estás em momentos que tens que resistir. Mas não puxas. Estás assim. Ele faz força. Fica. Aguenta o ganjo e pernas até ele perceber que tem que passar para a tua frente. E tu o que é que fazes? Quando ele faz força, tu só seguras. Como só seguras o gajo... Pois encontras uma estabilidade em que ele realmente não puxa, mas fica aqui só. Olha lá. Eu quero dobrar. Tu o que é que queres fazer? Queres dobrar esta garrafa, certo? Se eu empurrar e aqui soltar, a garrafa não dobra. Eu para dobrar... Olha, olha. Percebes? Portanto é, pernas e anda cá. E quando estiver aqui, deixa passar. Mas tens que limitar a forma quando empurras. Tens que limitar. É que tu empurras e soltas. E depois agarras e não empurras. E o cavalo, coitado, é que o cavalo trota para estar a trotar top. E depois... E depois... E depois... E depois... E depois...